E a Coca-Cola é um verdadeiro hipermercado de produtos automotivos, são mais de 22 mil itens aqui à sua disposição. Quem vem aqui para comprar coisa de carro fica maluco, porque tem muita coisa bacana, não é isso? É verdade, há mais de 30 anos no mercado, validade e qualidade. Olha só a linha da Brascola, completíssima! Todos os itens praticamente da linha, adesivos, selantes, é muito nota 10 essa linha, não? Exatamente, Brascola, sua união definitiva, Brascola, pensou Araldite, pensou Brascola. Cola, solda, veda e resiste até debaixo d'água. A Brascola tem uma novidade super legal para você, silicone em alta temperatura, indicado para formar juntas de motor, estufas, caldeiras e até pode ser usado em ferro elétrico. Silicone Brascola verde, alta temperatura, R$ 2,69, Brascola, sua solução. Preço muito bacana, eles aceitam aqui Mastercard, Visa, Diners, todos os cartões, olha, tem facilidade no pagamento. Essa linha aqui está maravilhosa, é a linha Carto. Exatamente, Carto, qualidade ISO 9000, tecnologia inovadora, produzindo qualidade, dá uma olhadinha na evolução e exclusividade das antenas originais Carto. Chegou no Astra, dá uma olhadinha, na minha opinião, a antena mais bonita do momento, Astra duas portas R$ 9,99, o preço R$ 65,62. Olha só que preço bacana, e se você está procurando calotas, tem calotas de fato aqui, uma variedade muito grande e tem algumas bem bonitas aqui que nós vamos dar preço. Exatamente, calotas de fato, vai valorizar o seu automóvel, a gente tem aqui a calota Spinder, aro 14, exceto para as rodas ressaltadas, por R$ 6,55. Estou falando para você que o preço é muito bom, agora se você está precisando de amortecedores, o grupo Dana também é nota 10, faz isso tudo com muita eficiência. Tem um jogo de amortecedores aqui, fantástico, não é isso? Você que anda muito pela cidade, é buraco, é problema, não é? É isso aí, o grupo Dana está há mais de 50 anos no mercado, vamos falar do jogo de amortecedores na carta convencional da Besta, 4 peças, 2 anos de garantia, R$ 116,12. Olha só que preço bacana, fala para a gente o endereço. Avenida Sapopemba, R$ 2,430, telefone R$ 61,20 mil, Coga Coga segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado até às 17h, domingo 21 de novembro, Coga Coga das 9h às 13h. Afiadíssimo, Coga Coga, vem conferir. Vem. Vem.